Inhoque recebeu 200 reais para gastar com o que quisesse na Petland. O que será que o Inhoque escolheu? Hello, it's me. Esses são os meus preferidos, mãe. Já vou pegar logo cinco. Peraí, deixa eu fazer a conta aqui, mãe. Ainda tá sobrando 150 reais, mãe. Mas, gente, olha, esse menino vai fazer contabilidade um dia. Tá mais pra gastronomia. Esse vai ser do Zorro. Esse pra mim. E esse é do Bolt. Nossa, tá sobrando 100 reais ainda. Vou pegar mais desse. Mais tiquinho. Acho que tá bom agora. Nossa, tá pesado. Eu tenho que conseguir chegar no caixa. Moça, tá aqui meu voucher. 200 reais. Deixa eu ver o que tanto você escolheu, filho. Menino do céu, você só pegou comida. Ué, mãe, me fala se existe coisa melhor que comida.